A Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Água e Esgoto de Foz do Iguaçu abriu os trabalhos ouvindo a gerência regional da Sanepar. Composta pelos vereadores Dr. Freitas como presidente, Ney Patrício, relator, e Edivaldo Alcântara, membro, esse trabalho deve ser construído com os questionamentos dos outros parlamentares. E vamos ouvir também os outros vereadores que certamente eles também têm a demanda dos munícipes que procuram os vereadores para que isso seja resolvido através do poder público. No encontro, as demandas da comunidade foram trazidas à tona. Entre os pontos questionados, a implantação da rede coletora de esgoto em algumas regiões, obras de expansão, investimentos, ações preventivas adotadas pela empresa para evitar problemas futuros no sistema de abastecimento de água e esgoto e melhorias na qualidade de atendimento e respostas às demandas da população. É um trabalho que a gente vai fazer a gestão política perante os órgãos públicos, em especial no governo do estado, para que isso seja melhorado, atendido o mais rápido possível para atender a população, que é o nosso trabalho de dar uma resposta para as reclamações da população. A Sanepar realizou uma apresentação detalhada mostrando o funcionamento do sistema no município e ações em andamento. Essa aproximação com a Câmara, então, é muito importante para a Sanepar explicar um pouquinho dos investimentos que está fazendo aí na cidade de Foz do Iguaçu nos próximos cinco anos, principalmente aí para atender as metas contratuais na rede coletora de esgoto, enfim, mas todo o trabalho que a Sanepar está fazendo na cidade. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.